Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos começar a falar sobre distâncias entre retas. Bem, não tem muito o que fazer se as retas forem coincidentes, porque aí é a mesma reta, a distância entre elas vai ter que ser zero. E também não tem nada para fazer se as retas forem concorrentes, porque quando a gente fala sobre a distância entre dois objetos geométricos, a gente está sempre se referindo à menor distância possível entre eles. Então, se as retas forem concorrentes, tem um ponto que pertence às duas. Então, a distância entre elas é zero, tá certo? Só vai ter o que fazer se as retas forem paralelas ou reversas. No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar o caso de retas paralelas. Como a gente vai ver, não é nada muito difícil, por quê? Devido a esse paralelismo que existe entre essas retas, todos os pontos de uma reta estão sempre à mesma distância da outra reta. Então, para a gente calcular essa distância entre as retas, basta a gente escolher um ponto que pertença a uma reta e determinar qual é a distância dele até a outra reta. Mas calcular a distância de um ponto a uma reta é algo que a gente já viu como é que faz no último vídeo. Então, isso aqui não é nada mais nada menos que uma mera aplicação da fórmula de distância de um ponto a uma reta. Então, o que é que a gente tem que fazer, no caso? Achar um ponto que está aqui na reta R e achar também um ponto que esteja aqui na reta S. Vamos chamar esse ponto de A. Além disso, a gente precisa de um vetor diretor da reta S. Como as retas são paralelas, as duas retas podem ser consideradas com o mesmo vetor diretor. Vamos chamar esse vetor diretor de V, por exemplo. E aí, qual que é o argumento? É olhar para o vetor AP e calcular a distância entre P e S, que no caso também vai ser a distância entre R e S, usando a fórmula módulo do produto vetorial entre AP e V dividido pelo módulo do vetor V, certo? É isso que a gente vai fazer. Agora, vamos resolver um exemplo. A gente tem essas duas retas aqui. Digamos que essa reta seja a reta R e que essa reta daqui seja a reta S. As duas vieram com equações na forma simétrica. Então, quem é um ponto que pertence à reta R? Seria o ponto P igual a... Bem, aqui eu tenho X menos zero, então fica zero aqui. Aqui eu tenho Y menos três no numerador, então aqui fica três. E aqui eu tenho Z menos dois, então aqui fica dois. Quer dizer que o ponto P, zero, três e dois, pertence à reta R. E quem que seria um ponto que pertence à reta S? É só fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho X menos três, então fica três aqui. No numerador aqui eu tenho Y mais um, então aqui vem menos um. E aqui eu tenho Z menos dois, então aqui vem dois. Então, eu já tenho um ponto que pertence à reta R e um ponto que pertence à reta S. E quem que seria o vetor diretor? O vetor V, tanto faz para uma reta como para outra, porque as retas vão ser paralelas. Só é olhar para os denominadores. A gente tem X dividido por um, então aqui vem um. Aqui eu tenho Y menos três sobre dois, então aqui vem dois. E Z menos dois dividido por um, então aqui vem um. Certo? Falta determinar agora quem que é o vetor AP. Aí a gente faz coordenadas de P menos coordenadas de A. A dá três menos zero, três. Menos um menos três dá menos quatro. E dois menos dois dá zero. Agora vamos calcular o produto vetorial entre AP e V. Como a gente já viu, basta olhar para esse determinante aqui. Vamos repetir aqui do lado as duas primeiras colunas e multiplicar nas diagonais. Então, com essa diagonal aqui, a gente vai manter o sinal de todos esses resultados. Esses resultados vão ser I vezes menos quatro vezes um dá menos quatro I. Mais J vezes zero vezes um dá zero. Mais K vezes três vezes dois dá mais seis K. Agora, paralelamente à outra diagonal, a gente vai mudar o sinal dos resultados. que vão ser um vezes menos quatro vezes K dá menos 4K, mas mudou o sinal, vem mais 4K. Dois vezes zero vezes I dá zero. E um vezes três vezes J dá três J e mudou o sinal, vem menos 3J. Agora, finalizando, quem que é esse vetor? Então, no I eu tenho menos quatro, que é a minha primeira coordenada. No J eu tenho menos três, que é a minha segunda coordenada. E no K eu tenho seis mais quatro, que dá dez, que é a minha terceira coordenada. Então, agora eu tenho que ver quem é que é o módulo desse meu vetor. Quem que é o módulo de AP vetorial V? Aí vai ficar raiz de quem? De menos quatro ao quadrado vai dar dezesseis, mais menos três ao quadrado, dá nove, mais dez ao quadrado, que dá cem. Dezesseis mais nove dá vinte e cinco. Vinte e cinco mais cem dá cento e vinte e cinco. Então, ficou raiz de cento e vinte e cinco, que é a mesma coisa que vinte e cinco vezes cinco. Então, quando a gente tirar a raiz, vai dar cinco raiz de cinco. Agora, quem que é o módulo do vetor V? Aí a gente vai ter raiz quadrada de um ao quadrado, que é um, mais dois ao quadrado, que é quatro, mais um ao quadrado novamente, que é um. Então, ficou raiz de um mais quatro mais um, deu raiz de seis, certo? Isso significa, então, que a distância entre essas retas, a distância entre as retas R e S, é igual a cinco raiz de cinco sobre raiz de seis. Então, ainda racionalizando, multiplique em cima e embaixo por raiz de seis. Em cima vai ficar cinco vezes raiz de cinco vezes raiz de seis, vai dar cinco vezes raiz de trinta sobre seis. Então, essa que seria a resposta em unidades de comprimento. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.